Olá, sou o Rodrigo Silva e sou vítima de antidepressivos devido à depressão. Você quer saber como deixei de ser refém dos antidepressivos e como venci a depressão? Então assista esse vídeo até o final, que ainda hoje vou te revelar como é possível tratar a depressão com uma fórmula 100% natural, sem riscos de efeitos colaterais. Mas antes de falar dessa fórmula que mudou a minha vida, gostaria de contar um pouco da minha história, porque tenho certeza que você vai se identificar com ela e a superação vai ser o ponto de partida para que você mude a sua vida de uma vez por todas. Como eu já disse, meu nome é Rodrigo Silva e sofria com depressão, mas nem sempre foi assim. Eu tinha uma vida como qualquer outra pessoa, trabalhava, casado e pai de três lindas crianças. Só que minha vida virou de cabeça para baixo por causa de uma situação de extremo estresse que eu passei. Sofri um sequestro relâmpago. Os bandidos me abordaram assim que saí do meu emprego. Eles ficaram constantemente com aquele jogo psicológico, falando que estava com a minha família, que se eu não colaborasse eles iriam machucar todos. Fiquei quatro horas nessa situação. Quando, enfim, eles me liberaram, fui correndo para casa. Chegando lá, minha mulher estava desesperada porque tinha sumido. Os meus filhos estavam assustados também. Só que esse momento desencadeou uma síndrome do pânico. Simplesmente eu não conseguia mais sair de casa. Parecia que eles estavam ali esperando eu sair para entrar e pegar minha família. Logo fui me isolando e a síndrome do pânico acabou virando uma depressão. Eu não tinha mais vontade de nada. Me sentia solitário, com uma angústia que nunca passava. Muitas vezes cheguei a pensar que a minha família estaria melhor sem mim. A minha esposa, vendo a minha situação e com medo de que eu tentasse alguma coisa contra mim, me levou para o psiquiatra, que me receitou um antidepressivo. Comecei a tomar e sabe qual era a sensação que eu tinha? Que eu estava dormindo o tempo todo. Eu não sentia mais aquela angústia, mas também não sentia mais nada. O meu raciocínio ficou muito lento. Senti o meu coração acelerado. Estava fadigado, mesmo usando a medicação. Enfim, parecia que eu não tinha mais o controle sobre o meu corpo. Com o tempo, percebi que o remédio não curou minha depressão. Ele simplesmente me anestesiou para que eu não sentisse nada. Mas mesmo chegando nessa conclusão, eu não tinha forças para mudar, para tratar a depressão. Até o momento em que minha filha de 6 anos chegou para mim e disse Estou com saudades do meu pai, de brincar com ele, do abraço dele, das historinhas que ele me contava antes de dormir. Estou com saudade de você, papai. Comecei a chorar na hora e percebi que a minha família precisava de mim. Nesse momento, eu vi que precisava fazer alguma coisa. Conversei com a minha esposa, pedi ajuda e agora eu estava realmente disposto a melhorar. Fomos em diversos médicos que sempre me receitavam as mesmas coisas. Até que encontrei um médico que está mais para um anjo. Ele me receitou um medicamento diferente de tudo que já experimentei. Ele me disse que se tratava de um suplemento alimentar 100% natural. Confesso que não coloquei muita fé. Questionei ele na hora, que me explicou que esse medicamento era novo no Brasil, mas que já era muito conhecido em mais de 23 países, inclusive é o mais vendido nos Estados Unidos, e muito recomendado para pessoas que sofrem com ansiedade e depressão. Resolvi seguir o tratamento que o médico tinha me indicado. Comecei a tomar, e logo nos primeiros 20 dias, eu senti que estava começando novamente a ter o controle da minha vida. Passei a dormir melhor, me sentia mais feliz, mais disposto. A minha concentração voltou a melhorar. Comecei a ter mais disposição para brincar com meus filhos. Voltei a ter prazer de levantar, tomar banho, fazer a barba. Mas o momento que me fez ter certeza que eu estava no caminho certo foi quando eu fui ler uma historinha para minha filha. Quando terminei, ela me deu um abraço tão forte e me disse Que bom que você voltou. Estava com saudades. Eu te amo, papai. Fui para o quarto com mais vontade de melhorar. Eu estava bem, porém poderia ficar ainda melhor. Hoje, com 5 meses utilizando essa fórmula milagrosa, posso dizer que sou como era antes, até mesmo da depressão. Sou ainda melhor, tenho muito mais energia para brincar com as crianças. A minha memória está excelente. Nada me deixa nervoso. Agora, depois de chegar onde cheguei, a minha próxima meta é fazer com que você mude também. Quero te ajudar a vencer a depressão, a ansiedade e o estresse. Sim, o estresse. Se você sofre com o estresse e não tratar o problema, ele pode sim se desenvolver para um quadro de depressão. Por isso, para te ajudar a ter novamente controle sobre a sua vida, tenho o prazer de apresentar a fórmula que mudou não só a minha vida, mas a vida da minha família. O Biosomnum, uma fórmula 100% natural, aprovada pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde. Essa fórmula já está sendo comercializada em mais de 23 países e é líder em vendas nos Estados Unidos. Ela ajuda na produção dos neurotransmissores serotonina e melatonina, que te dão aquela sensação de bem-estar, aliviando assim a depressão e a ansiedade. Funcionou para mim, está funcionando para outras pessoas, tanto que é a mais vendida nos Estados Unidos e tenho certeza que vai funcionar para você. Essa fórmula, além de ser a mais eficaz de todos os tempos no tratamento da depressão e da ansiedade, ela ainda alivia e previne o estresse, diminui a hiperatividade, melhora a qualidade do sono, melhora o humor, dá prazer e bem-estar, e tudo isso livre de efeitos colaterais. Sem dúvida, o Biosomnum é a melhor opção para você que quer mudar sua vida. Por isso, não perca mais tempo. Escolha já o melhor kit para você. Agora, se você ainda não está acreditando no que o Biosomnum pode fazer na sua vida, se pensa que os antidepressivos são melhores, quero te fazer umas perguntas. Há quanto tempo você toma antidepressivos? Você está curado da depressão? Mesmo com a medicação, você se sente feliz? Com disposição e energia? Você consegue realmente dormir bem ou simplesmente apaga por causa dos calmantes que você toma? Agora, reflita nas suas respostas e faça uma análise. Quem tem o controle sobre sua vida? Você ou os antidepressivos? O que você precisa entender é que você tem que controlar sua vida, não o remédio. Além disso, esses remédios são carregados de efeitos colaterais fortíssimos, como dor de cabeça, problema de concentração e memória, alteração do sono e apetite, alterações gastrointestinais, retenção urinária, alergias de pele, sudorese, diminuição da libido ou retardo da ejaculação, aumento ou diminuição de peso, náusea, tontura, tremores. Inclusive, alguns desses remédios podem até aumentar a irritabilidade e, consequentemente, causando estresse. Já com o Biosomno, você não vai estar arriscando nada, pois ele é um suplemento alimentar 100% natural, que além de não trazer nenhum tipo de prejuízo à sua saúde, como vai melhorar a sua saúde e, consequentemente, vai te dar mais qualidade de vida. Aproveite essa oportunidade e escolha agora um melhor kit para você. E o legal é que o Biosomno está numa promoção espetacular. Se você comprar dois potes, você ganha um de graça. Se você comprar três potes, você ganha mais dois potes de graça. Se você comprar seis potes, você ganha mais quatro potes de graça. Não perca essa promoção. Corre e escolha o seu kit antes que acabe. Bom, eu não tenho mais nada para dizer. A cura da sua depressão está em suas mãos. E se mesmo depois de tudo que te falei, você está com dúvida, olhe para o seu lado, olhe para a sua família. Por mais que você não perceba, eles estão sofrendo junto com você. E se você não tem forças para fazer isso por você, faça isso por eles, pois vai ser a melhor decisão da sua vida. Escolha agora o seu kit do Biosomno e mude a sua vida de uma vez por todas.